E nesta terra, uma arma, um ser, um espírito que consiga vencer um coração amoroso. Porque se lançar uma pedra no coração que tem amor, ele devolve uma flor. Se lançar uma crítica no coração que tem o amor, ele devolve uma resposta de misericórdia. Se lançar a morte, aleluia, no coração que tem o amor, ainda que a morte queira entrar, o amor, ele é o símbolo da vida. Glória a Deus nesta altura, aonde entra Satanás para aleijar, o amor entra para levantar. Glória a Deus, aonde entra o espírito contrário para endemoniar, o amor entra para expulsar. Glória a Deus, então quem tem amor no coração, vence. Glória a Deus, e é o primeiro dom que nós vamos pedir nesta noite. Glória a Deus, Glória ao nome do Senhor, porque começa-se uma casa pelas bases, pela fundação. Começa-se uma casa, Glória ao nome do Senhor, cavocando a terra e começando a licerce. E o que é o amor desta obra, santo é o Senhor, bendito, olha o que é o amor, tem crente, santo é o Senhor, que Ele é um crente firme, Ele é um crente, aleluia, estruturado, Ele é como um tijolo, veja bem, santo é o Senhor, aleluia, um tijolo inteiro, tem crente que Ele não conseguiu a mesma estrutura, Ele é um meio tijolo, se acredita nisso, glória o nome do Senhor, porque nessa obra não precisa só do crente inteiro, pra fazer a amarração de uma parede, tem que ter o meio tijolo também, glória o nome do Senhor, e tem crente que as vezes Ele fala, nessa obra eu sou um caquinho, glória o nome do Senhor, então você vê que na parede tem buraco, que não cabe o tijolo, que não cabe o meio tijolo, caquinho, eu tenho um lugarzinho aqui pra você também, glória o nome do Senhor, e para fazer a amarração, é um tijolo inteiro, é um outro meio tijolo, e o que que é o amor desta obra, olha na parede, se consegue ver, aonde tá o tijolo, aonde tá o meio tijolo, o amor encobre tudo, glória o nome do Senhor, o amor arranca a tortura, coloca a parede no prumo, glória o nome do Senhor, então se tiver amor no teu coração, irmão, se tiver amor no teu coração, irmão, o diabo não te vencerá, quantos que levantaram nesta obra, consciência, entendimento, linguagem, sabedoria, e a cauda de Satanás conseguiu alcançar, e conseguiu fazer, uma estrela bendita ao Senhor, que era uma estrela, santo e criador, de luminosidade, na galáxia chamada graça, a cauda de Satanás conseguiu derrubar, mas aonde tem o amor, ainda que Satanás queira lutar, o amor é o escudo que hoje vai te defender. E se não for por esse caminho, não vamos longe, mas vamos agora, temos os pedidos de oração. Altíssimo Deus, Pai nosso, em que estás nos céus, no nome amado do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, Senhor, por este santo culto, em busca aos dons de Deus que foi aberto, Senhor, já sentimos a tua presença nos hinos que cantamos, Senhor, e nós vamos te pedir, Senhor, não deixa nós perder nada deste culto, Senhor, e se tiver alguém preparado, batiza com a promessa do Espírito Santo, Senhor, Senhor, nós vamos te pedir, abençoa em todo o andamento, abençoa nos testemunhos, abençoa em tudo, Senhor, e o teu povo te implora, manda para nós a tua palavra, Senhor. Senhor, Senhor, surprende-nos nesta noite, Senhor, abre as portas que estão fechadas, Senhor, abre os cadeados, abre as prisões, dá uma ordem para a depressão ir embora de alguém, Senhor, dá uma ordem para a loucura correr do caminho de alguém, Senhor, ainda, Senhor, ainda, Senhor, que muitos não têm estudo, ainda que muitos, Senhor, nem foram na escola, se tu quiser hoje, faz ele falar em japonês, em inglês, em hebraico, manda a carruagem de fogo passar por aqui hoje no vilarejo, tu pode libertar o câncer, Senhor, tu pode libertar a Aire, tu pode libertar, Senhor, da epilepsia, esse povo já está percebendo, Senhor, que hoje é dia de milagres, Senhor, dá um abraço no ministério, Senhor, dá um abraço nos músicos, dá um abraço em toda a irmandade, pelo amor do teu nome, marque esse dia na vida de alguém, Senhor, marque essa data para ninguém mais esquecer, Senhor, aparece com um sinal e nós vamos glorificar o teu nome, Senhor, esse pedido de oração, esse irmão que está enfermo, esse pedido de oração que chegaram até o teu trono de glória, está tudo entregue nas tuas mãos, Senhor, Senhor, e toda a nossa alma, uns vieram do norte, outros vieram do sul, quando Moisés, ele exigiu, o Senhor, tu falou que ia mandar um anjo, ele exigiu a tua presença, e nós estamos aqui, perdoa a nossa ousadia, Senhor, o nosso jeito de falar, e Senhor, perdoa-nos de falar assim, nós exigimos a tua presença, Senhor, o que for uma gotinha dela, derrama sobre a nossa alma, Senhor, abre a nossa boca para a glória ao teu nome, Senhor, faz-nos falar nas linguagens, dá uma canção na nossa boca, dá um cântico novo para a nossa alma, faz-nos sair daqui liberto pelo amor do teu nome, graça nós te damos por tudo, no nome amado do teu filho, que vive e reina para sempre, amém. Amém. Deus seja sempre louvado. Amém. Agradeço a Deus por esta preparação, oportunidade que Deus assim nos deu, mais uma vez estar aqui junto com a Irmandade, acompanhando o servo de Deus, nos fez o convite, nossa alma se alegrou, e aqui nós estamos dando glória a Deus, eu já senti, já comentei com o companheiro nosso, ali com o treino de Bairro Eri, se nós já abortássemos, nós já tínhamos pegado o nosso presente, porque o amor já invadiu o nosso coração, já está bom demais. Eu agradeço a Deus, o Senhor ter o chamado nós, a mim e a minha esposa, no mesmo dia, preparou, nós fomos no batismo em Carapicuí, mas Deus chamou nós, se Deus assim nos ajudar, nos guardar, dia 3 de fevereiro do ano que vem, vai fazer 20 anos, que nós estamos aqui dando glória a Deus. Glória. Eu obedeci a Deus, irmão, foi rápido, eu tenho testemunhado, que fica demorando, dando trabalho, não obedece logo, eu fui rápido, foi 11 anos testemunhado. Mas eu agradeço a Deus, que o Senhor, até aqui, tem estado com nós, nós éramos porteiros, ali na Vila Crete, depois Deus preparou, fomos ali para o Jardim das Palmeiras, no Jardim das Palmeiras, Deus preparou, era uma casinha pequena, de uma irmã, casal de irmão, depois Deus preparou, um terreno, fizemos um salão, de 16, por 6,5, não cabia o povo, pela bondade do povo, aí fizemos, Deus preparou uma congregação, cabia 370 sentado, também tem dia, que fica, fica pequena, porque o povo gosta de dar glória, e nós convida bastante visita, e a visita vai lá, ajuda a nós na comunhão, nós dá glória a Deus, e enche a casa dos senhores, já vou convidar todos vocês, se quiser amanhã, vai ter uma busca de dom lá, Montanhão do Mila, vai atender para nós, às 16h30, Jardim das Palmeiras, às 18h30, lá em São Paulo, o culto é às 18h30, no domingo, Jardim das Palmeiras, está no relatório, tem o telefone, não pode ligar lá, com os nossos caseiros, é bem educado, explica tudo, temos prazer, de receber a mandade, lá para nós, dar glória a Deus, eu agradeço a Deus, irmão, por alguns milagres, como hoje, é uma espera dos dom, contar uma obra, que Deus fez com nós, através, de, assim, eu trabalhava, numa empresa, na General Elétrico, lá na, Vila Leopordina, trabalhei nessa empresa, 14 anos, 6 meses, 12 dias, depois, nós fomos para outros, trabalhos, Deus se permitiu, eu estava um dia, na empresa, eu gostava muito, de fazer hora extra, antes de aposentar, e aquele mês, eu estive, trabalhando no alto mar, no Rio de Janeiro, em Macaé, ganhava muita hora extra, as horas extra, quando é no alto mar, assim, ela tem uma certa, porcentagem, que paga, por causa do, os ruídos do mar, eu vendia, todos os dias, que eu ficava em casa, se eu trabalhasse 20 dias, tinha direito de ficar 20 em casa, eu vendia tudo, como hora extra, e um dia, eu estava na minha mesa, Deus permitiu, irmão, sou um homem, que tem o quarto ano primário, tive uma oportunidade, de estudar, igual muitos, estão aqui, que é formado, mas Deus, pela oração, que a minha esposa fez, uma vez, que eu andava muito de avião, para o Chile, Bolívia, tudo, em qualquer lugar, e ela fez uma oração, um dia, para Deus me guardar, eu obedeci, no domingo, no domingo à noite, na quarta-feira, passei a ser supervisor, de uma multinacional, um homem analfabeto, sem estudo nenhum, foi Deus, que nos colocou ali, e nos ajudou, e um dia, eu estava na minha mesa, assim, tinha já, passado no banco, peguei todo o pagamento, que tinha direito de pegar, para pagar as contas, e levar para casa, e dar na coleta, que era o primeiro mandamento, nosso, é contar primeiro da coleta, e coloquei na gaveta, tranquei, tirei do bolso da capa, e quando eu estava lá, assim, quase 11 horas da manhã, meu telefone, tocou na minha mesa, o guarda me chamou, eu falo, Giba, vem aqui, que tem uma, uma pessoa, querendo falar com você, eu dei uma corrigida, pagamento, estava meio grosso, aquele mês, quando eu fui fechar a gaveta, esse nosso Deus, que está aqui, que está visitando, os nossos corações, falou para mim, pega seu pagamento, e leva, que é um filho meu, que está na portaria, falei, ah Senhor, agora estou ficando doido, escutando voz estranha, conferi a gaveta, tranquei de novo, quando eu dei um passo para frente, Senhor, eu estou mandando você levar o pagamento, que é um filho meu, que está na portaria, olhei para lá, olhei para cá, falei, pronto, Senhor, agora não resta, já parei de jogar bola, parei de ficar tudo, agora estou ficando doido, estou escutando voz estranha, fui lá, deu uma olhada, naquele bolo de dinheiro, de novo, falei, que que é isso, o Senhor, falou para mim, o que eu vou falar, para a igreja, eu sou o teu pastor, e nada te faltará, agradeço a Deus, igreja, que eu peguei aquele pagamento, botei no bolso da capa, dividi assim, cheguei, quando eu cheguei na portaria, o guarda, estava na portaria, ele me falou, esse rapaz, quer falar com você, ele chegou para o meu homem, falou para mim, essas palavras, bom dia, eu falei, bom dia nada, paz de Deus, ele falou, eu falei, paz de Deus, ele amém, ele falou, irmão, ainda bem, falaram para mim, do irmão, mas eu não tinha, tinha essa, coragem de saudar o irmão, com a paz de Deus, porque eu não sabia, qual o regime, não irmão, nós somos crente aqui, no inferno, onde é que nós estiver, nós somos glória a Deus, irmãos, aí ele pegou, por mim, é porque me falaram, que o irmão, toma conta da área, da caudelaria, da solda, eu sou soldador, eu vim aqui, ver se o irmão, me arruma um emprego para mim, eu falei, ah, tá bom, mas eu estou com uma lista, para seis, ser mandado embora, eu digo, meu gerente, corro dele, escondo atrás, os transformadores, para ele não me ver, para não mandar ninguém embora, por então, o que o irmão vai fazer, eu falei, mas você não veio aqui, procurar emprego não, você veio aqui, que você está com seis, conta de luz atrasada, aquela época atrasada, seis de água, se o filho está com fome, se não dormiu a noite, chorando, e o que você veio buscar, eu vim para te dar, toma meu pagamento, vai embora, a igreja, acredito ou não, dei tudo, o pagamento na mão dele, o guarda olhou para meu lado, falou, Giba, você está doido, botei a mão na cabeça dele, Deus batizou ele, com a promessa do Espírito Santo, agradeço a Deus, igreja, saí dali, ele foi embora, manifestando, dando glória a Deus, eu voltei para dentro da fábrica, sem um centavo no bolso, tinha que fazer a compra, não dava, tinha que pagar os cartões de crédito, não dava, e lá em casa, nós sempre tivemos um regime, assim, de orar, minha filha sempre teve o desejo de tocar, hoje ela é organista, graças a Deus, tocava, começou a tocar com idade, nove anos de idade, e quando nós chegamos em casa, eles falaram, pai, que horas nós vamos fazer a compra, eu falei, hoje ninguém vai dar coleta, que meus filhos, cada um, estava uma coleta, minha esposa, outra, eu outra, e eu falei, hoje ninguém dá coleta, só eu que vou dar coleta, oramos a Deus, levantamos, que horas nós vamos fazer a compra, eu falei, não vamos fazer compra, minha esposa perguntou, mas você foi assaltada, a empresa atrasou o pagamento, a GE não atrasou, eu falei, não, Deus pediu o pagamento, tudo, ela baixou a cabeça, falou, foi Deus, está bom demais, agradeço a Deus, irmãos, que nós sentava na minha mesa, assim, um carro de irmãos, contando milagres, contando obra, e um dia eu falei, irmãos, vocês ficam aqui, que eu vou lá para fora, o senhor tinha falado para mim, ficar lá fora, que o anjo ia vir, ia me dar um bolo de dinheiro na mão, eu falei, irmãos, espere eu aqui, que eu vou lá para fora, a irmã, ela falou assim, coitado do Mão Gilberto, acho que ele está meio fraco da cabeça, e eu passei, irmão, quando eu passei na portaria, eu falei para o guarda, que estava, que tinha recebido a promessa, e tinha mais dois guardas, eu falei, ó irmão, eu vou sentar debaixo daquela arvinha, antes de completar, uma hora da tarde, vai vir um anjo, vai me dar um bolo de dinheiro na mão, aí os guardas falaram, coitado, aí o outro que tinha recebido a promessa, coitado, é vocês que não sabem o que estão falando, eu já vi coisas aqui, que não dá nem para comentar, glória, o nome do senhor Jesus, agradeço a Deus, irmão, senti, aí chegou outro guarda também, ficou lá, mas me filmando de lá, com a filmadora do Satanás, e eu na comunhão com o Criador, como ele está aqui dentro, vai dando glória a Deus, vai puxando o cordão do reino da glória de Deus, não deixa a comunhão cair, já manda a glória, fala, Senhor, eu vou tocar em ti, eu preciso do meu presente aqui dentro hoje, então, igreja, agradeço a Deus, que eu senti lá, fiquei debaixo daquela árvore, e como eu já não ficava muito assim, com os amigos, que era amigo antigamente, teve que separar um pouco, por causa da alguma coisa que eles falavam, e sentei debaixo de uma árvore, na avenida Mufa Regis, 554, na Vila Leopoldina, onde o anjo veio conversar comigo, e eu sentei, e eles olhando, e apitoquise para uma, nada do anjo vim, eu olhava para o céu, falei, Senhor, eu nunca fiquei confundido, e nem envergonhado, Tu é o meu amigo, Tu é o nosso pastor, Tu falou que é o meu pastor, de repente, a igreja deu um ventinho assim, eu sentado debaixo da árvore, chegou um mocinho, com um pacotão na mão, falou, eu recebi uma ordem, para te dar isso, a igreja, que é início da vora, o nome do Senhor Jesus, o Senhor vai suprir, a tua lata que está vazia, a tua conta que está no banco, o cartão que o diabo tomou, o Senhor vai dar de volta, xalá, manan, xalá, e alia, eu agradeço a Deus, e grande, que eu peguei aquele bolo de dinheiro, e passei na cara do guarda, fiquei com aquele monte de dinheiro, o outro, o outro falou, você está doido, o outro está queimando a cabeça do outro, Deus batizou com a promessa, dois vezes o tanto, quem quer receber, começa a dar glória, para Deus se pegar, se dentro da virtude, é busca de dom, é hora de atropelar o adversário, o inferno tem que se fechar, o céu tem que se abrir, a boca tem que dar glória, o demônio tem que calar, Deus tem que ser glorificado, Deus fez muitos milagres com nós, muitos mesmo, agradeço a Deus, pelo Senhor ter colocado nós no ministério, onde sonhos nós não tínhamos, mas Deus achou graça, estamos ali, e gosto da irmandade, para ir lá congregar conosco, porque a minha casa antigamente, era cheia de jogador de futebol, eu andei jogando no Santos, no Cadetim, América do Rio, hoje eu estou aqui nesse timão aqui, quem dá uma glória, eu dou outro, mas forte, na reserva eu não fico mais, e creio que eu vou entrar no reino da glória de Deus, sem cabeça, sem olho, sem perna, mas minha alma vai abraçar todos os olhos lá em cima, e rachado, eu dar glória o nome do Senhor, Jesus, igreja, contar só mais essa aqui, porque o irmão de Deus tem muito milagre, eu agradeço a Deus, a minha esposa, é bem mais crente do que eu, Deus achou graça ela ser mais crente, não posso fazer nada, eu estava um dia, nós oramos a Deus, e fomos dormir, quando levantamos, assim na manhã, tomar café, ela falou assim, olha, eu tive uma visão, uma revelação, falei, isso começou, você atender um culto, num buraco, assim no mato, eu falei, é, tá bom, deixa o negócio pra lá, e eu, na GR irmão, eu dei um problema, tive um problema, que quando Deus me chamou, eu tive que fazer uma reunião, com a diretoria, a diretoria todinha da GR, porque era eu que arrumava todos os jogos de futebol, que participava de todos os campeonatos, levava pra gazeta, pra colocar tudo, né, ou no diário oficial, conhecia um amigo meu, da Bandeirante, chama Fiore Giriot, muito amigo, então eu fazia tudo, aí, tive que fazer uma reunião, pra não fazer mais aquele negócio, aí nessa reunião, um irmão, tava lá, um rapaz, falou, eu quero que você explica, não deu nada, Deus foi lá, e chamou o diretor financeiro, que chamou o daí, hoje ele é presidente, da administração de São Roque, nós gosta de contar, e mostrar o negócio, tá cheio de papagaio, cantando baboseira, mas não é não, nós contamos a verdade, e o nome de Deus, tem que ser glorificado, aí irmãos, Deus permitiu, nós tava ali, não podia mais ficar naqueles assuntos, e um dia eu adoeci, o meu coração, ficou ruim, e o médico, o doutor Paulo Caríssima, falou, Gilberto, você vai ter que operar o seu coração, falei, o doutor, deixa eu buscar a palavra, primeiro, falou, tá bom, aí eu fui buscar a palavra, o pregador, na igreja lá em Perus, apontou pra mim, falou, Gilberto, olha, não sei o que tá acontecendo, do seu lado tem uma bandeja, e tem uma corda pendurada, e dentro da bandeja tem um coração, falei, repete, repetiu, irmão, irmão, perdoa a nossa ignorância, eu andei em cima dos bancos, lá e pra cá, e tô com o coraçãozinho novo, até o dia de hoje, dando glória a Deus, aí, a minha esposa teve uma visão, com a velhinha, com dois pauzinhos, que nós íamos congregar, e ela via a velhinha, nós íamos pra Perus, irmão, aquele dia eu errei o caminho, minha comum, domingo de manhã, quando eu não tava na porta, na Vila Crete, era lá, e eu ia indo, quando eu, sei lá, errei o caminho, tá aqui pro lado do mato, lá, quando eu errei o caminho, que eu entrei no mato, Deus pegou ela com a promessa, começou ela a manifestar, falou, sim, ô Jesus, será que tá acontecendo? Quando ela avistou que eu subi no morrinho, ela falou, pode parar, a velhinha mora naquela casa, eu gosto de andar muito com os profetas, vamos ser portugueses, claro, tem irmão que não gosta de oração, mas gosta de beber, gosta de fumar, gosta de tanta coisa, eu gosto é de oração, nasci, vou morrer na oração, agradeço a Deus, irmãos, que, tava com os profetas dentro do carro, começou já também com ela, eu fiquei correndo atrás dessa promessa, foi só 18 anos, pra Deus me batizar, aí, com repente, quando eu parei o carro, pode parar, a velhinha mora ali, quando eu puxei o breque de mão do carro, parei, aí vem a velhinha, com os dois pauzinhos, irmãos, imagina o que aconteceu, né, como é que a nós já desceu, aí fomos lá, evangelizamos a velhinha, a velhinha falou, então entra, já que vocês são homens de Deus, entra pra cá, nós chegamos na casa dela, ela tinha um menininho, um netinho, que tinha umas válvulas, um bocado de coisa lá dentro do menininho, já vou trocar, que eu não ia morrer, ela falou assim, já que vocês são homens de Deus, lembro o que você falou, se você orar pra meu neto, e ele não precisar, colocar mais nada no coração, eu vou obedecer a Deus, só isso, pede a coisa maior, nós fui lá na outra semana, no outro dia, tacando a mão na cabeça do menininho dela, no nome do Senhor Jesus, válvula, procura o caminho que você quiser, o coração dele está liberto, no outro dia, levou nas clínicas, a velhinha foi pra Carapicuí, vai catapufo na água, ela está dando glória a Deus, aí passamos a atender uma reunião familiar, naquele setor, irmão, mas era um salãozão grande, o povo gostava de dar glória, e eu lá de pé, cabia, e eu falei, ah, esse aqui está errado, fui lá no presidente, saudoso, irmão Antônio Dias, que deu-te recolher o nosso presidente, da administração de Carapicuí, e eu falei, irmão Antônio, tem uma tribuninha velha pra me dar aí não? Ele falou, pra quê? Ele falou, estou aprendendo aquele culto lá em Peru, se for passar daqui na reunião de Carapicuí, não dá, ele falou, vem aqui que eu vou te arrumar, olha, veio uma tribuninha, irmão, botei lá, coisa já estava ficando boa, aí um dia chegamos lá, a velhinha tinha batizado, o gênero dela apodreceu os dois rins, o Dantas, e ele chamava a gente de pastor, tá ali, não sabia direito, falou Gilberto, pastor Gilberto, ora pra meus rins, eu falei, eu vou morar pra curar, chamamos a igreja pra orar, pra curar os dois rins dele, pegamos os dois rins, batemos a sigla, assim, rins, tá curado, no nome do senhor Jesus, no outro dia ele foi fazer imundiado, chegou lá os rins, estavam novinhos, ele voltou, pediu o batismo, Deus chamou doze da família, ficando ali, aí um dia, eu vim de, eu trabalhava em Cubatão, onde eu ia aposentar, vinha vindo irmão, mas, uma velocidade, só Deus, ainda tinha que passar em casa, pra ver a minha esposa, pra ir atender o cu de Perus, e um dia irmão, eu tinha congregado no 21, quando era salinha ainda, aqueles dias atrás, o Ademar contou pra mim, falou Gilberto, a bala não entra de você, eu falei, amém, de um glória bem alto, e quando eu cheguei lá na igreja, Deus tinha chamado o irmão do Wagner, a esposa dele, batizado com a promessa, a mãe, a avó, o pai, a família toda, e eram gêmeos, ele me, e lá tinha muito assim, os mussegros, voavam assim, lá no lugar meio escondido, ele me chamou atrás de uma casa, falou, Gilberto, o negócio é o seguinte, esse negócio de crítica aqui, eu não quero, porque você vem aqui, com esse negócio aí, me diz, pô, ele faz uma linguagem, fala uma linguagem que eu não entendo, meu irmão também, minha mãe, você empenotizou todo mundo, mas eu, você não empenotiza não, eu não sou bobo não, tá, eu falei, tá bom, o que você quer fazer? Eu falei, eu não quero fazer nada, eu vou lhe matar, para não ter mais culto aqui, eu falei, é, irmão, eu tinha feito um negócio de academia, para defender, quando era do mundão, eu falei, eu pego ele aqui, todo o seu pescoço, largo aqui, e vou atender o culto, é rapidinho, e quando eu fui fazer assim, o senhor falou, e a minha palavra? Aí lembrei, vi a hora que o César pregou para mim, pontava assim, igreja, de repente, eu falei, ah, você vai atirar em mim, faz comigo não, falei, se eu correr, ela atira pelas costas, eu vou morrer, e vou para o céu, e acabou, aí eu abri os braços, irmãos, assim, eu falei, atira, no nome do senhor Jesus, a igreja lhe deu, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, acabou as balas, ainda tem mais, você não morreu não, ainda estou vivo, botou a outra, tem mais, acabou, botou a mão na cabeça dele, Deus batizou ele, com a promessa do Espírito Santo, ele entrou no salão, manifestando, falando a linguagem, e está lá dando glória, até o dia de hoje, vocês acreditam, que eu vou dizer, muita gente que eu promessa, aqui ou não, dá uma glória mais forte, chama o senhor, o senhor está chegando, já chegou, ele quer te dar o presente, que você precisa, dá glória a Deus, salão, e ali, Jesus, eu sou bastante milagre, irmão, nós somos pro Surinano, num país aí, mas não dá pra nós contar, convida, uma andade, perspectiva pelo tempo tomado, por tudo, Deus seja sempre louvado, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, nesta noite, também agradeço a Deus, por ter me chamado, na sua graça, ainda nos dias, da minha mocidade, das vaidades, e das ilusões do mundo, o senhor me tem guardado, e de entre as suas jovens, tem preparado uma, para ser minha esposa, e tem abençoado o nosso lar, nos dando duas filhas, agradeço a Deus, que minha filha, nasceu, irmãos, e, Deus nos deu a graça, dela assim, recém nascida, eu acredito que, com os, oito, ou dez dias, houve até uma crítica, no meio da nossa família, minha esposa, colocou uma roupinha de frio, era o mês de julho, fazia muito frio, e, e fomos congregar, irmãos, naquela noite, congregamos numa igreja, e Deus tomava o seu servo, na, na palavra, irmãos, o cooperador, daquela localidade, dizia, assim, minha esposa estava atrás, ele não estava vendo, mas dizia, bem-aventurada, é você mãe, que já nos primeiros dias, de vida, trouxe a tua filha, para congregar, dentro desta casa, de oração, o Senhor, faz uma promessa, na vida desta criança, o tempo, se passará, e antes dela, completar, sete anos, de idade, eu selo ela, com a promessa, do Espírito Santo, passou os irmãos, o tempo, é, nós em, igarassu do Tietê, e minha esposa, bem, você sabia, que, amanhã, ou melhor, na quarta-feira, a Ana Paula, vai completar, sete anos de idade, liberdade, tá bom, naquela noite, irmãos, Deus preparou, congregou conosco, o nosso irmão, Maurício, que atende, em Anadias, a glória de Deus, desceu na igreja, e na última oração, o Senhor, selou, minha filha, com a promessa, do Espírito Santo, irmãos, hoje, ela está com treze anos, não é batizada, mas, o Senhor, cumpriu, o que Ele falou, também, e uma outra, oportunidade, irmãos, eu, estava, num relório, e, na hora, de atender, o funeral, a família, ela entrou, assim, numa certa, discordância, e teve alguém, que falou, não, não vai atender, o funeral, não, eu vou chamar, um religioso, e ela, essa moça, falando, para mim, assim, com um ar de risos, zombaria, pois bem, Senhor Ademilson, o Senhor, veio aqui, para atender, o funeral, da minha mãe, ela era crente, mas nós não são, nós vamos chamar, o religioso, e vamos, recomendar, o corpo dela, vamos, recomendar, o corpo dela, falei, tá bom, não tem problema, pode recomendar, o corpo, a alma, o nosso Deus, já recomendou, e ficamos, um pouquinho, ali do lado, e fomos, irmãos, até o cemitério, acabou, de enterrar, eu estava, voltando, daquele enterro, e veio um rapaz, cabeludo, de cavanhaque, e, olhando para mim, disse, é o irmão, que é o irmão Ademilson, falei, sim, sou eu, irmão, ele disse, o Senhor conhece, o Senhor Manuel, irmão Manuel, conheço, o Senhor sabe, que ele está morto, falei, não, sim, e, antes dele morrer, ele pediu, para me procurar o Senhor, e, para o Senhor, e fazer o funeral dele, falei, olha filho, se eu contar uma história, para você, você não vai acreditar, eu estou chegando agora, do enterro, que a família, não deixou fazer o funeral, então, faz o seguinte, conversa com a família, se eles aceitarem, tudo bem, eu venho, para atender o funeral, se eles não aceitarem, você vai na minha casa, e, de lá, eu, você me explica, e nós voltamos, e, se não poder atender o funeral, pelo menos, no enterro, nós vamos do nosso irmão, estou na minha casa, minha esposa falou, tem gente aí, quando eu saí, ele estava com o irmão, que atende a porta, o irmão Nazaré, dentro do carro, e chorando, falei, bom, era para vir na minha casa, para avisar, que não tinha funeral, tá bom, e chorando, já falei, é mais um funeral, que não vão deixar eu atender, e, quando eu cheguei, falei, pode falar, ele disse, é muito profundo, o que eu tenho, para contar para o senhor, o senhor não faz o favor, de entrar aqui, dentro do carro, entro, entrei dentro do carro, e ele disse, é, eu não sei, se eu estou ficando louco, mas, o que está acontecendo comigo, veja bem, ontem, meu sogro, ele estava no estágio terminal, do câncer, estava já para morrer, eu nunca fui em igreja, olha o meu cabelo, olha o meu cavanhaque, eu nunca pensei em ser crente, mas, tudo bem, quando a família entrou na UTI, que estava no último estágio, da noite não passava, eu fui o último que entrei, ele me contando, e, quando eu entrei lá dentro, estava o meu sogro, e dois médicos, um enfermeiro, não sei, cuidando dele, e eu entrei, e quando eu abaixei minha cabeça, e levantei, não tinha dois, tinha três, falei, mas que coisa esquisita, ele me contando, que coisa esquisita, que está acontecendo aqui, aqueles dois médicos, ele me contando, saíram, e foram embora da UTI, e o terceiro, que é um pouco diferente, ele foi até o meu sogro, santo é o senhor, e colocou a mão na cabeça do meu sogro, e o meu sogro, que estava em coma, voltou em si, e começaram a conversar, um com o outro, glória ao nome do senhor, e ele falou, olha senhor de Amilson, por mais do que é sagrado, eu não estou mentindo, o senhor, e eles conversando, e eu já comecei a sentir, uma coisa esquisita, essas coisas de crente, está nove, e não morre, e agora conversando, que esse outro médico, ou enfermeiro, não sei, abaixei minha cabeça, e quando eu levantei de novo, minha cabeça, senhor de Amilson, por mais sagrado, que tem na terra, não estou mentindo, em cima da cabeça, daquele terceiro, que era médico, enfermeiro, tinha uma bola de fogo, desse tamanho, glória ao nome do senhor, e ele disse, então esse negócio, não é para mim, esse negócio é de crente, e quando eu fui sair, rapidinho, ele me contando, santo é o senhor, aquele homem, foi muito rápido, e chegou de frente comigo, e quando ele chegou, de frente comigo, ele disse, essas palavras, você sabe, que o teu sogro, é um herói, glória ao nome do senhor, e ele falou, eu já com medo, querendo chorar, herói, porque, bendito é o nome, do senhor herói, porque o câncer, comeu o seu corpo, mas enquanto, comia o corpo, ele falava, ai, e atrás do ai, ele dava um herói, para o Deus dele, santo é o senhor, e aquele homem, irmão de Milso, disse, você sabe, quem sou eu, ele disse, não, e aquele homem, por mais sagrado, eu estou contando, para o senhor, ele disse, eu sou, um dos sete anjos, que assisto, diante de Deus, sabe, qual que é a minha missão, quando a alma, tapa a partir da terra, eu me desloco do céu, para acompanhá-la, glória a Deus, e vindo buscar esta alma, eu te encontrei aqui, ele dizendo para mim, e tem mais uma coisa, que eu tenho para dizer, para o senhor, pode falar, aleluia, santo é o senhor, o céu comentou, ao teu respeito, ainda esta semana, você lembra aquele dia, que você perdeu, o seu dia de serviço, colocou o teu sogro, dentro do carro, levou-lhe no hospital, não cobrou a gasolina, sim, me alembro, o que você faz, a um dos pequeninos, a Deus você faz, glória, e o nome do senhor, Deus mandou, deixar um presente, e ele disse para mim, olha meu cabelo, seu denuncio, olha o meu cavanhaque, aquele homem, colocou a mão, na minha cabeça, eu coloquei, a língua para fora, e falei uma língua, que eu nunca falei, na minha vida, vocês acreditam nisso, glória, o nome do senhor, e o mais interessante, que a língua, que eu falava, era a língua, que o meu sogro, falava também, aquele homem, desapareceu, e eu falando, com o meu sogro, ele morreu, falando em língua, glória, o nome do senhor, e depois, eu não encontrei, que o senhor, encontrou, o senhor, não falou para mim, ir lá, no microtério, lá, para falar, para a família, no velório, falei, quando eu entrei, no velório, eu dei de frente, com o cachorro, quando eu olhei, no rosto do meu sogro, minha língua, saiu para fora, e no meio, da minha parentela, eu comecei a falar, aquela linguagem, e a família, está dizendo, um morreu, e o segundo, está louco, bendito, é o nome do senhor, explica para mim, o que é essa linguagem, senhor, te seluca, a promessa, do Espírito Santo, esse moço, irmão, de quando em quando, ele congrega, não é crente, mas Deus fez, a sua obra, desta forma, eu agradeço, a Deus, por esta boa oportunidade, que Deus nos tem dado, que, ele vinha passando, uma irmã, e, naquela noite, ia congregar, uns irmãos, em casa, no culto, depois ia jantar, em casa, e eu tinha, um chequinho, de uns 15 dias, de 25, 28 reais, e quando eu, avistei aquela irmã, o senhor, falou dentro, do meu coração, eu mandei, a minha serva, ir no açougue, e ela não tem, um tostão, e, eu preparei você aqui, esse cheque, que está no teu bolso, não é mais teu, é meu, e, senhor, tem misericórdia, minha irmã, estava passando, paz Deus, irmã, amém, Deus preparou, essa importância, para a irmã, ela começou a chorar, e disse, irmão, Deus mandou, ir para o açougue, e que, no caminho, ele ia, preparar, a minha mistura, de hoje, tá bom, mistura, para a irmã, e para os irmãos, que ia jantar, em casa, à noite, o senhor, tem misericórdia, nossas esposas, acho que elas, passam tanta prova, né irmãos, quando eu contei, para ela, se Deus fez, Deus vai criar, o caminho, quando Deus preparou, que os irmãos chegaram, minha esposa, foi mexer, com a janta, não precisa, janta não, Deus já preparou, irmão, trouxe, uma comida pronta, da nossa casa, com mistura e tudo, os irmãos foram embora, era 25 reais, veja bem, irmã, os irmãos foram embora, bendito é o senhor, e quando foram embora, no outro dia, estava eu tomando banho, escutei minha esposa, que deu um grito, lá na cozinha, bem, corre aqui, foi esperar um pouco, bateu na porta, abri, aleluia, em cima da mesa, quando os irmãos saíram, deixaram, cheque, de 150 reais, vocês acreditam nisso, e junto com o cheque, um bilhete escrito, o senhor, é o vosso pastor, e nada, vos faltará, glória, e o nome do senhor, falei para minha esposa, olha, ontem era domingo, demos 25, de 25 para a irmã, hoje, já é segunda-feira, o senhor, já me deu, seis vezes mais, já está bom, quando estou acabando de falar, olhando para o cheque, de 150, bateu no portão, minha filha falou, tem um irmão, que quer falar com o pai, pedi para o irmão, entrar, paz deus, irmão de mil, sua mãe, um irmão de pederneiras, irmão, como é que vai, tudo bem, graças a Deus, não lembra daquela pampa, que o irmão vendeu para mim, falei, lembro irmão, então, não lembra que ficou uma parte, para nós acertar, ah senhor, lá vai, meus 150, então, falei, irmão, quanto que eu fiquei devendo, por irmão, não, não é o irmão, que ficou devendo para mim, fui eu, que fiquei devendo, por irmão, não lembra, que foi um ano, que nós fizemos esse negócio, sim, eu estou indo agora, para Santa Catarina, quando eu passei no trivo, o senhor mandou vir aqui, te pagar, glória, o nome do senhor, tá bom irmão, quanto, eu nem lembrava mais disso, quanto que o irmão ficou me devendo, 70 reais, falei, tá bom, vou pegar o troco, mas troco da onde, tinha só um cheque de 150, ele me deu, irmãos, aleluia, duas notas de 50, falei, vou pegar o troco, falou, não irmão, quando o senhor falou para mim, bendito é o senhor, que eu tinha que pagar, o senhor falou, já faz um ano, no lugar de 70, dá 100 para o meu servo, vocês acreditam nisso irmãos, então, olha o que que é esta obra, glória, o nome do senhor, olha o que que é a obra de coleta, bendito é o senhor, no domingo dei 25 reais, para comprar a sua mistura, segunda-feira, eu estava com 250 reais, vocês acreditam nisso irmãos, e era a época do casamento dele, irmãos, e eu tinha recebido um certo dinheiro, e quando ele passou, me saudou, falou, irmão Demilson, irmão, vai amanhã no meu casamento, e se Deus preparar, eu vou, quando eu falei, se Deus preparar, eu vou, o senhor falou no meu coração, está faltando alguma coisa, o casamento do meu servo, esses 50 reais que está, isso foi nesse ano, esses 50 reais que está no teu bolso, não é mais teu, dá para o meu servo, para ajudar no casamento, falei, senhor, tem misericórdia, 50 reais, senhor, tem misericórdia, dá para o meu servo, não é mais teu, irmão Nelson, isso aqui, Deus preparou para o irmão, ficou contente, alegre, irmãos, e Deus criou um caminho, preparou minha viagem, para os Estados Unidos, irmão, não paguei um centavo, estive, irmãos, em algum estado, mas vou contar só essa, no estado da Flórida, congregamos em Miami, e depois, quando estava em Orlando, despedindo daqueles irmãos, aqueles irmãos, o irmão me saudou, falou, irmão, isso aqui, Deus preparou para o irmão, bendito é o nome do senhor, e quando irmãos, peguei o envelope, coloquei, quando cheguei em Washington, onde estava hospedado, abri aquele envelope, dentro daquele envelope, tinha mil dólares, glória, o nome do senhor, convertendo, três mil reais, sabe o que o senhor, falou para mim, meu servo, os 50 reais, que você deu para o meu servo, para o casamento, eu estou te devolvendo, 60 vezes mais, vocês acreditam nisso, irmãos, vamos contar só mais uma, de coleta, todas essas obras, desse ano, eu entrei, esses tempos atrás, irmão, eu estava fazendo, uma entrega, em Santa Bárbara do Oeste, eu entrei dentro, de um restaurante, para me almoçar, quando, eu estava, para almoçar, na frente do restaurante, tem um rapaz, que disse assim, para mim, moço, o senhor, não paga uma Marmitex, para mim? Eu olhei para aquele rapaz, e falei, olha, eu estou aqui também, por misericórdia de Deus, se eu contar, minha situação, para você, se eu falar, que eu não tenho dinheiro, até que eu tenho, mas eu tenho, muito compromisso, você me desculpa, eu não tenho condição, Deus que te abençoe, eu falei, amém, entrei, irmão, comi ali, uma comida simples, e, e quando eu acabei de comer, o senhor falou, dentro do meu coração, meu servo, você, está satisfeito? Leitou o senhor, está, precisa de mais alguma coisa? Não, lá fora, está aquele homem, que não tem, a minha graça, é uma alma errante, e que se sataná, leva ela pelo caminho que quer, e, ele está com fome, e ele pediu para você, um armitex, que custa 4 reais, e o seu coração, endureceu, para não dar, agora, eu estou falando para ti, dá um armitex, do almoço, dá um armitex, da janta, dá um guaraná, para o almoço, e um guaraná, para a janta, vocês acreditam nisso, irmãos? Senhor, se eu tivesse dado, só o armitex, já estava bom, então está bom, desembolsei, dali, irmãos, quase 14 reais, falei, olha, eu não tinha para te dar, mas, dá glória a Deus, meu coração é duro, mas, o Deus que eu sirvo, mandou te dar isso daqui, ele olhou, ficou olhando, assim, para mim, e foi embora, bendito é o nome do senhor, estou na minha casa, passou, assim, uns dois, três dias, estou na minha casa, telefone, irmão, do estado de Massachusetts, dos Estados Unidos, toca, paz Deus, irmão de Wilson, amém? Qual a tua conta bancária, tal? Deus mandou depositar, 700 reais, agora, na tua conta, o senhor falou para mim, eu estou pagando, os 14, que você deu para o homem, vocês acreditam nisso, irmãos? Então, Goleta, vamos servir a Deus, naquilo que Deus nos pede, naquilo que Deus toca, no nosso coração, e o senhor tem muito mais, para nos dar, pode-se chamar um outro, e não, está aqui, o conselho, da palavra de Deus, o conselho de Deus, a bondade, e a misericórdia de Deus, ela ultrapassa, até a nossa imaginação, glória a Deus, glória a Deus, Deus irmãos, é um ser, que, em tudo, ele é superior, glória a Deus, ele é formador, ele é o criador, glória a Deus. Ele te criou, ele te formou, Esperou que o teu próprio corpo A tua própria mente Saísse da infância Ou na adolescência Na média idade e na velhice Ele se encontrou com a tua alma Te chamou nesta graça E escreveu o teu nome no livro da vida E se você, se nós formos fiéis Vamos morar com ele dentro da sua glória Mas para que nós possamos chegar Na glória de Deus Nós temos aqui uma caminhada Nós temos aqui, santo é o Senhor Os caminhos da nossa própria vida E dentro dos caminhos da nossa própria vida Encontramos com vários personagens O personagem da prova, da luta, da guerra Da aflição, da tentação Mas olha o que Deus manda por esta palavra Vocês vieram buscar o dom de Deus O primeiro dom Aleluia, eu já derramei Já derramei amor na minha igreja Glória ao nome do Senhor E agora, no nome do Senhor Jesus Deus vai dar um dom para a igreja Deus vai dar um dom para a igreja inteira Agora, vocês acreditam? Bendito é o Senhor Em nome do Senhor Jesus Receba o dom de vencer Glória ao nome do Senhor Como este dom Você vai vencer a tua luta Você vai vencer a tua guerra Você vai vencer a aflição A tentação que se levantou No teu próprio caminho Com este dom Você vai vencer no teu ministério Você vai vencer tocando Você vai vencer cantando Com este dom Aleluia na criação dos teus filhos Você vai vencer No teu casamento Você vai vencer Na tua viagem Você vai vencer Aleluia na enfermidade Que apresentou no teu corpo Você vai vencer Glória ao nome do Senhor Eterno Aleluia No currículo que você mandou Você vai vencer Aleluia No vestibular que você vai prestar Você vai vencer No concurso público Que você vai prestar Você vai vencer Eu serei a tua mão Eu serei o teu olho Eu serei a tua boca Eu serei a tua expressão Eu serei o teu tato Eu serei o teu olfato Eu serei glória As pálpebras dos teus olhos Eu serei o cálcio dos teus ossos Alamai a glória O nome do Senhor Eu serei a gotícula do orvalho O sol do meio-dia O eclipse e a cauda do cometa Eu serei a tua vida O vento tempestuoso A nuvem cheia de água Aleluia Eu serei a tua vida As ondas do mar O gelo do iceberg Eu serei a tua vida A profundidade do oceano O infinito do universo A profundidade do abismo Em nome do Senhor Jesus Eu convoco agora a natureza A lua, o sol, o ar, os pássaros E a própria natureza vai te ajudar Pra você vencer Pra você lutar Se a tua vitória depende de água A água terá Se a tua vitória tá no rio No rio eu vou abençoar Natureza Aonde tiver esses homens Aonde tiver essa mulher Trabalha, cria, transforma Porque eles vieram buscar o dom E eles saem dessa igreja hoje Vitoriosos Com poder, com virtude Com santidade O que você veio buscar A luta que você tá passando A guerra que entrou na tua casa A cunha que o adversário quer colocar E separar o teu casamento Em nome do Senhor Jesus Receba o dom de vencer agora Receba o dom de vencer agora Você vai vencer Glória a Deus Glória a Deus Toda É a missão da terra Irmãos A missão da terra É gerar E toda a terra Ela É a dádiva Que ela Que ela tenha Que ela tenha Deus É É um pagamento Que ela tem E a terra É fiel O que lança nela Ela faz Brotar Glória a Deus 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 Mesmo o deserto Ainda que nele não tenha Aquela plantação E que tenha uma relva seca Ou que tenha aquelas dunas de areia Mas a intenção do deserto Também é gerar Glória a Deus Glória o nome do Senhor Bendita é o Criador Por isso Que Deus falou para Eva Aleluia Que ela salvar-se ia Gerando filhos Eva veio da onde? Eva veio também do pó da terra Glória a Deus Glória o nome do Senhor Vocês acreditam nesta palavra? Aleluia Foi feita uma mulher Para estar do lado do Adão Para estar no próprio jardim Na alegria No prazer E no contentamento Mas pela desobediência E pelo pecado Então você vai se salvar Gerando filhos Glória a Deus Porque está na condição da terra E a própria procriação E Deus mostra para todo crente Deus mostra para todo homem Deus mostra para todo ser Deus mostra para toda tecnologia Que ele é o primeiro E ele é o último Ele é o alfa Ele é o ômega Glória o nome do Senhor E ele mostra para todo homem também Que ele é também geógrafo Bendita é o Criador Deus mostra para todo mundo Que na qualidade do seu espírito Bendita é o Senhor Ele cria Ele forma Deus é matemático Se acredita nesta palavra Mas como que Deus é matemático Bendita é o Criador Bem pode pregar o que Deus manda pregar Glória o nome do Senhor Aleluia Como que Deus é matemático Deus é matemático Qual é a primeira equação da matemática É o somar É o mais Glória o nome do Senhor A palavra haja Ela começou a somar Bendita é o Criador Pode pregar o que Deus manda pregar A terra era sem forma e vazia E o espírito de Deus se movia sobre as águas E Deus disse Haja luz Glória o nome do Senhor Além dele criar a palavra Ele já estava dando um caminho Para o homem entrar Se você entrar no movimento das águas Você consegue tirar a luz Se acredita nesta palavra Deus já estava dando ideia Para o homem No futuro construir Uma hidrelétrica Se acredita nesta palavra No movimento das águas Ele estava E a primeira palavra Haja luz Mas olha o que Deus manda pregar Para que o homem consiga Aleluia Criar a aleluia Aleluia Eletricidade Ele tem que ter uma energia Ou hidrelétrica das águas A bendita é o criador Ou a eólica do vento Ou uma atração corporal Física humana Ou até mesmo animal Mas dá glória pro meu nome Vai na profundeza das águas E veja lá um peixe Chamado o peixe elétrico Sem energia humana Eu coloquei eletricidade Nos seus poros Você tem glória pra me dar Glória o nome do Senhor Eu mostro pra qualquer homem Que eu sou o maior pintor da terra Porque todos os pintor Quando ele tem que pintar Ele precisa de tinta Ele precisa de pincel E ele precisa de um quadro Então dá glória pro meu nome Sem tinta Sem pincel E sem tela Eu pintei o arco-íris Acredita nesta palavra Glória o nome do Senhor Olha o que mais eu tenho pra pregar Aleluia o homem desenvolveu Uma coisa chamada relógio E do próprio relógio Ele criou o despertador E criando o despertador Tem dita o criador Se acredita nesta palavra É pra lhe amanhecer Então dá glória pro meu nome Eu entrei no cântico do galo E fiz ele o despertador da madrugada Sem da corda Sem energia Ele começa a cantar E se o galo canta Essa igreja vai cantar A minha virtude vai te tomar A minha glória vai te pegar Glória a Deus Eu quero que você entenda Que de tudo que o homem fez Ele copiou Do que eu criei Se ele fez o avião O que que é avião? Avião é ciência Mas pro homem fazer a ciência Ele teve que se espelhar Na sabedoria E a sabedoria criou o pássaro E se a sabedoria não tivesse criado o pássaro O homem não diria O exemplo do avião Se acredita nisso? Glória a Deus, irmãos Glória a Deus por esta palavra Porque tudo que o homem tem Ele cria dentro de tecnologia Ele cria dentro de ciência É um homem que passa a cultura Pra um outro homem É um reitor Que passa a cultura Pra um mestrado É um doutor Que passa a cultura Pra um mestrado É um mestre Que passa a cultura Aleluia Bendito é o Criador Aleluia Para quem está na faculdade É cultura O homem consegue Passar a cultura dele Ele consegue mostrar Cientificamente Tecnologicamente Ele consegue mostrar A composição É tanta coisa Mas escuta o que Deus tem Pra pregar Tudo que é ciência Bendito é o Criador É caminho que o homem toma Mas a sabedoria Ela já edificou a casa Ciência Você adquire De uma faculdade De uma escola De um supletivo Se acredita nesta palavra E olha o que Deus tem Pra pregar Para dar aula Com a mesma classe Os alunos Tem que estar No mesmo nível Se ele é nível Ginasial Ele tem que estar No nível ginasial Se ele é ensino médio Ele tem que estar No estilo médio Se ele é nível superior Porventura Um professor Ele consegue Dar aula Pra um doutor E pra uma criança De quatro anos Não tem professor Então dá glória Pro meu nome Eu trago aqui Uma igreja inteira E dou a mesma aula Tua aula Pro doutor Aprender E eu falo Da palavra Pra criança De cor Também entender Se tem glória Pra me dar Eu pedo Um nível Diferente Mentalidade Diferente Ideologia Diferente É o velho Que tá pensando Em se consagrar É o moço Que tá pensando Em casar É a moça Que veio buscar A confirmação Do casamento É o provado Que precisa cantar É o canceroso Que precisa ser liberto E Deus manda pregar Eu agora Pelo poder Desta palavra Eu tô secando Um câncer Dessa igreja Amém Deus batizou semana passada, com uma palavra eu encho toda essa alma, que dá glória pro meu nome, que pro mestre passar na faculdade, na escola, ou ele precisa da tela de um computador, ou ele precisa de um giz, de um quadro negro, mas dá glória pro meu nome, o que eu escrevo não é na tela, não é no quadro, a minha palavra tá sendo escrita na tua alma, e o que eu vou escrever na tua vida em 2003, glória o nome do Senhor, conseguirá entender quem tem o meu espírito, eu vou escrever coisas novas, eu vou escrever virtude nova, poder novo, eu abro um novo horizonte na tua vida, eu abro um novo caminho, eu te dou uma nova linguagem, eu te dou mais virtude, eu te dou mais poder, aleluia, bendito é o Criador, a expectativa tá na terra, o que será o ano que vem, o que que vai acontecer o ano que vem, a economia está olhando, os contabilistas estão fazendo seus balanços, pode pregar os economistas da terra, ela está na expectativa, e os que buscam a própria magia, eles estão procurando, em meu próprio adversário, poder e adivinhação, eu quero falar alguma coisa, pra que a reportagem ouça, e o clique famoso, então escuta esta palavra, bendito é o Criador, o que o diabo dá, lá na frente ele cobra, se acredita nesta palavra, o que Satanás dá pro homem, lá na frente ele cobra, se ele dá impulsão, então ela tria pra um homem, subir num palco, pegar uma guitarra, o microfone e cantar, lá na frente ele cobra que a droga, ele cobra que a morte precoce, ele cobra que o suicídio, se acredita nesta palavra, se Satanás dá pro homem, agilidade pra jogar, e se transformar num astro, ele cobra com a solidão, ele cobra com a velhice, então tudo que o diabo dá, ele cobra, mas entra agora dentro do meu espírito, eu vou te dar o meu poder, eu vou te dar a minha virtude, oh minha glória, olha o que Deus manda pregar agora, a sete coluna da sabedoria, ela vai ser edificada nessa igreja, e dentro do sete, porque são sete cores do arco-íris, bendito é o Criador, são sete igreja da Ásia, são sete de arco do princípio, são sete dias da semana, são sete anjos que assistem diante de Deus, e olha o que Deus manda pregar, dentro de sete dias, cê vai cantar uma vitória, dentro de sete meses, cê canta uma grande vitória, bendito é o Criador, dentro de sete minutos, a minha glória vai passar aqui, dentro de sete minutos, eu vou derramar do meu poder, o que tem no céu, eu vou derramar para a sua igreja, bendita é a terra, que ela quer gerar, bendita é o deserto, e quando é lançado uma semente na terra, aleluia, a intenção dela é gerar, aleluia, e muitas das vezes, irmão e irmã, você entenda, que para alguma coisa gerar, ela tem que sofrer, e quando lança a tua semente, debaixo da terra, a terra vai por cima, e ela começa a sufocar, e a semente, olha para a terra e diz, terra, você pode me sufocar, mas eu provo para você agora, terra, que eu tenho força para vencer, a quentura, a atmosfera, e até a própria falta de ar, eu morro dentro de ti, mas depois da minha morte, eu lanço um rebento, eu lanço uma muda, eu lanço um broto, se tem glória para me dar, então escuta o que Deus manda pregar, na época apostólica, já nascia a semente, que era lançada em terra boa, mas escuta o que Deus manda pregar, eu vou desafiar, a própria natureza, a própria pedra, e as próprias aves do céu, porque no tempo apostólico, tinha muita semente para semear, e hoje eu tenho a semente certa, então olha o que Deus manda pregar, ainda que você esteja no lugar, que seja duro como pedra, se foi eu que dissemeei, no meio da pedra, você vai crescer, se tem glória para me dar, ainda que a tua vida esteja no meio das aves, se foi eu que dissemeei, se a ave querer te brigar, ela vai sentir a força do dom, na semente da tua alma, aleluia Deus, glória é Deus, glória é Deus, pegue um dom, e enterre ele debaixo da terra, e ainda aqui o dom, ele tem o perfume da rosa, e você enterre ele numa terra de tiririca, e você comece a dar risada, e dom, cadê o teu perfume, você pode ter certeza, se até na tiririca que é praga, se o dom de Deus tocar, ela tem cheiro de rosa, alamaia, glória o nome do Senhor, pode pregar esta palavra igreja, bendita é o Criador, pegue o dom de Deus, e faça dele uma semente, bem aventurado é o passarinho que pica aquela semente, porque o seu cântico, excederá todos os cânticos, excederá o cântico do cardeal, excederá o cântico do roxinol, excederá o cântico da sabiá, excederá o cântico do canário, excederá o cântico, aleluia, dom irá por mim, ouça bendita é o Criador, se o dom de Deus tocar numa alma, tocar num ser, tocar num corpo, a excelência começa a aparecer, e pra terminar a palavra, tudo que é ciência, que que é ciência, é duas torres sendo levantada, bendita é o Criador, e dois homens batendo no peito, uma nação batendo no peito, a maior torre, a maior economia, a maior símbolo da nossa força, o que que é ciência, é avião voando em toda velocidade, chocando com a torre, então olha o que Deus manda pregar, ciência destrói ciência, ciência se choca com ciência, ciência acaba com ciência, dá glória pro meu nome, a ciência subiu a torre, a ciência derrubou a torre, o que a sabedoria criar, não tem diabo que derrubou a torre, aleluia a Deus, glória a Deus, se acredita nesta palavra, então pego todo o poderoso, eu arranco agora da tua mente, toda ciência maligna, toda ciência animal e diabólica, em nome de Jesus, a minha sabedoria, ela entra no teu coração, agora! Deus seja levado! Agora, nós vamos esperar os dons de Deus, você entendeu o que que é o dom de Deus? Você entendeu, irmão, o que que é o dom de Deus? Você entendeu o que que é o dom de Deus? Como que é o dom de Deus? Deus, existe projeto, a palavra já terminou, é só uma explicação, veja bem, escuta bem, eu vou te dar uma explicação, diz Deus, e como é que você vai buscar o meu dom agora? Escuta bem, agora eu vou visitar minha igreja, mas se eu chegar pertinho de ti, para te dar uma estrutura, você começa a bater, se espernear, eu mesmo vou entender que você não tem estrutura para receber o meu dom, porque se eu dobrar o meu dom em ti, eu te mato! Vocês entendem o que que é buscar o dom de Deus? Vocês entendem? Se Deus te visitar com 40, eu vou ter força para aguentar 80, se Deus te visitar com 80, eu vou ter força para aguentar 160, se Deus chegar com uma potência de 40, e você já quase morrer, ou matar quem está do teu lado, você vai ter 40 o resto da tua vida, mas hoje eu lanço um desafio para os sábios que eu levantei por esta palavra, eu quero te visitar não com 40, eu quero te visitar com 220, 280, 440, eu quero fazer de você uma usina de energia, de poder e de glória, você tem estrutura para me aguentar, você me aguenta inteiro dentro de ti, sem bater e sem pular, quem tem glória, dá glória! Agora veja também como que é o dom de Deus, existe projeto que são rápido, sim, são projetos que são rápidos, uma estrada vicinal, é um projeto rápido, que se faz e já começa a se usar, você lembra, olha lá no Rodonel, você lembra quando começou a fazer, quanta gente que não concordava, que que é isso, onde que está com a cabeça, quando que vai ter um fluxo de carro desse jeito, hoje alguém que não é daquele tempo, está dirigindo o carro, está na bandeira antes e precisa ir para o castelo, é, tem o Rodonel, então ele serve como uma interligação, então vai ter projeto que eu vou começar na tua vida e a partir de hoje, eu já vou terminar, mas tem projeto de dom, de virtude e de estrutura, que Deus vai te dar e os anos vão acabar, glória e o nome do Senhor, alguns que olhando poderão não entender, mas no futuro, aleluia, no congestionamento, no trânsito, vão entender que o que eu criei hoje, não era para o dia de hoje, é para o futuro, você acredita nisso, a igreja consegue acreditar nisso, é a mesma coisa quando vai criar uma hidrelétrica, é o Ibama que contesta, é os recursos humanos, é o ambiente, é a sociedade ambiental, vai matar as cobras, vai matar as formigas, vai matar os jacarés, vai acabar com a falda, não concordo, lança projeto para vetar, mas tem o projeto não, mas tem que fazer, e começa-se a construção, e quando vai a construção, é um operário que morre, é outro que morre, e alguém fala, eu não falei, tá causando morte, tá causando prejuízo, mas quando termina a construção, e quando começa a chegar, a época do apagão, e todo mundo fala, agora eu não tenho energia, as turbinas começam a girar, glória e o nome do Senhor, eu fui implantada tantos anos atrás, mas agora, eu vou mostrar a minha força, você acredita nisso, então tem coisa que eu vou plantar hoje de você, que não é pra manifestar hoje, mas lá na frente, a minha glória te tomará. Vocês estão entendendo de que forma busca o dom de Deus? Vai ao, o servo de Deus vai fazer a oração, e vamos esperar os dons de Deus, juntos no nome do Senhor Jesus, agradecemos a Deus em oração. Glória e o nome do Senhor, tu é um Deus completo, tu é um Deus poderoso, tu é um Deus vitorioso, derrama das tuas dádivas, abre as portas da tua misericórdia, derrama do teu poder, derrama a virtude, aleluia, sela as almas com a promessa do Espírito Santo, dá o dom da fé, dá o dom do amor, dá o dom de vencer, dá o dom de cantar, glória e o teu santo nome, dá o dom, Senhor, da paciência, dá o dom da aminidade, da misericórdia, dá o dom para expirir o espírito contrário, dá o dom, Senhor, glória e o teu nome, para resistir o mal, dá o dom para vencer, glória e o teu nome, dá o dom da plenitude, dá o dom, derrama a virtude no meio do teu povo, derrama a eloquência, derrama o poder, derrama da tua santidade, permita que a tua glória, a tua glória, que é reservada para os serafins que voam diante do teu trono, e quando a tua glória toma o teu trono, os próprios anciões, arranca a coroa da cabeça, e deposita no teu trono, a glória que toma o teu trono, permita que o teu trono desça entre nós, agora, que a tua glória nos tome, que a tua virtude nos tome, que a tua ciência nos tome, que a tua sabedoria nos tome, que tem poder, e que sentindo a tua glória, nós vamos chegar no céu, e a lamanta, suianda, laia, o ribanta, suianda, o tuzião, terribi, o ribanto, xilacotanda, suianda, gaiana, la mudando, iradanda, rabasto, na endavia, brunda, o ribandando, irabasto, na luz, porianda, o ribanto, no amor, cantivo, levanta, la moriante, lima, o tiante, merce, levanta, la mori, o ricalasso, la manda, la mandala, irabonda, bagazando, abandu, bagandu, gababade, rubaná, ambaga, bebabanzu, amana, hayana, munda, ambaga, zuem, anabam, agoshe, nabam, agoshe, nabakam, balte, neve, quito, xilante, labio, fabamaki, arrucando, barra, si, pelam, o gamá, e levando, cashe, lobe, levanta, coro mio, ando, queramande, becasero, bebate, e levanta, suianda, la mia, gloria, teu eterno nome, aleluia, gloria, Jesus, nas alturas, bendito, teu nome, gloria, Deus, aleluia, santo, 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 estu, gloria, Deus, aleluia, santo, 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 estu, gloria, Jesus, gloria, 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 tu eterno nome, aleluia, 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 gloria, 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 gloria Deus eternamente seja louvado Glória a Deus Agora nós vamos cantar o hino 3, 2, 2 Porque o nosso Deus, Ele é santo, santo, santo Lá no céu, os 24 anciãs, os anjos, os arcanjos Eles cramam, santo, santo, santo E cantando este hino, nós também vamos procurar ser santo Nós também vamos procurar ser um homem ou uma mulher Que carrega dentro do coração a santidade do Senhor Nesta terra, uma arma, um ser, um espírito Que consiga vencer um coração amoroso Glória a Deus, aleluia Porque se lançar uma pedra no coração que tem amor Ele devolve uma flor Glória a Deus Se lançar uma crítica no coração que tem o amor Ele devolve uma resposta de misericórdia Se lançar a morte, aleluia No coração que tem o amor Ainda que a morte queira entrar O amor, ele é o símbolo da vida Glória a Deus Glória a Deus Aonde entrar Satanás para aleijar O amor entra para levantar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aonde entra o espírito contrário para endemoniar O amor entra para expulsar Glória a Deus Então quem tem amor no coração Vence Glória a Deus Glória a Deus E é o primeiro dom que nós vamos pedir nesta noite Glória a Deus Glória a Deus As bases pela fundação Começa-se uma casa Glória o nome do Senhor Cavocando a terra E começando o alicerce E o que que é o amor desta obra? Santo é o Senhor Bendito Olha o que que é o amor Tem crente Santo é o Senhor Que ele é um crente firme Ele é um crente, aleluia, estruturado Ele é como um tijolo Veja bem Santo é o Senhor Aleluia um tijolo inteiro Tem crente que ele não conseguiu A mesma estrutura Ele é um meio tijolo Se acredita nisso Glória o nome do Senhor Porque nessa obra Não precisa só do crente inteiro Pra fazer a amarração de uma parede Tem que ter um meio tijolo também Glória o nome do Senhor E tem crente que as vezes ele fala Nessa obra eu sou um caquinho Glória o nome do Senhor Então você vê que na parede tem buraco Que não cabe o tijolo Que não cabe o meio tijolo Caquinho Eu tenho um lugarzinho aqui pra você também Glória o nome do Senhor E para fazer a amarração É um tijolo inteiro É um outro meio tijolo E o que que é o amor desta obra Olha na parede Se consegue ver Aonde tá o tijolo Aonde tá o meio tijolo O amor encobre tudo Glória o nome do Senhor O amor arranca a tortura Coloca a parede no plumo Glória o nome do Senhor Então se tiver amor no teu coração Irmão Se tiver amor no teu coração Irmão O diabo não te vencerá Quantos que levantaram nesta obra Consciência, entendimento, linguagem, sabedoria E a cauda de Satanás conseguiu alcançar E conseguiu fazer Uma estrela bendita ao Senhor Que era uma estrela santo e criador De luminosidade Na galáxia chamada graça A cauda de Satanás conseguiu derrubar Mas aonde tem o amor Ainda que Satanás queira lutar O amor é o escudo que hoje vai te defender Glória a Deus 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 E se não for por esse caminho Não é vamos longe Mas vamos agora Temos os pedidos de oração Altíssimo Deus Pai nosso Em que estás nos céus No nome amado do teu filho Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Graças te damos Senhor Por este santo culto Em busca aos dom de Deus Que foi aberto Senhor Já sentimos a tua presença Nos hinos que cantamos Senhor E nós vamos te pedir Senhor Não deixa nós perder nada Deste culto Senhor E se tiver alguém preparado Batiza com a promessa Do Espírito Santo Senhor Nós vamos te pedir Abençoa em todo o andamento Abençoa nos testemunhos Abençoa em tudo Senhor E o teu povo te implora Manda pra nós a tua palavra Senhor 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 Surprende-nos Nesta noite Senhor Abre as portas Que estão fechadas Senhor Abre os cadeados Abre as prisões Dá uma ordem Pra depressão Embora de alguém Senhor Dá uma ordem Pra loucura Correr do caminho De alguém Senhor Ainda Senhor Que muitos não têm estudo Ainda que muitos Senhor Nem foram na escola Se tu quiser hoje Faz ele falar em japonês Ingrês Em hebraico Manda a carruagem de fogo Passar por aqui hoje No vilarejo Tu pode libertar o canse Senhor Tu pode libertar a Aires Tu pode libertar Senhor Da epilepsia Esse povo já está percebendo Senhor Que hoje é dia de milagre Senhor Dá um abraço no ministério Senhor Dá um abraço nos músicos Dá um abraço em toda a irmandade Pelo amor do teu nome Marque esse dia na vida de alguém Senhor Marque essa data Pra ninguém mais esquecer Senhor Aparece com sinal E nós vamos glorificar o teu nome Senhor Senhor Esse pedido de oração Esse irmão que está enfermo Esse pedido de oração Que chegaram até o teu trono de glória Está tudo entregue nas tuas mãos Senhor Senhor De toda a nossa alma Uns vieram do norte Outros vieram do sul Quando Moisés Ele exigiu Senhor Tu falou que ia mandar um anjo Ele exigiu a tua presença E nós estamos aqui Perdoa a nossa ousadia Senhor O nosso jeito de falar E Senhor Perdoa-nos de falar assim Nós exigimos a tua presença Senhor O que for uma gotinha dela Derrama sobre a nossa alma Senhor Abre a nossa boca Para dar glória ao teu nome Senhor Faz nós falar nas linguagens Dá uma canção na nossa boca Dá um cântico novo Perdoa a nossa alma Faz nós sair daqui liberto Pelo amor do teu nome Graça nós te damos por tudo No nome amado do teu filho Que vive e reina para sempre Amém Amém Deus